Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássica Carros, hoje eu trago para vocês um Volkswagen Fox G2 Trend 1.6, 8 válvulas flex, carro no ano 2012, vou mostrar aqui os detalhes para vocês Detalhes do farói, farói de neblina, carro muito bonito, contém manual e chave reserva Rodas de liga leve, aro 15, perfil do pneu 195-60, carro na cor prata, detalhes cromado escrito Trend Retrovisor com pisca, carro contém alarme, vou mostrar aqui a parte interna para vocês Com acabamento em tecido, na porta, vidros elétricos nas 4 portas, bloqueadores de vidro, retrovisores elétricos, travas elétricas, a diste do banco do motorista, os bancos revestidos em tecido O carro traz um bom espaço interno, uma ótima comodidade Quem procura um veículo com um ótimo custo-benefício, esse é o carro para você, um Volkswagen Fox Trend, ano 2012, vou mostrar aqui os detalhes Conta com câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro Conta com som MP3 player, CD player, rádio AM FM, entrada auxiliar Tem os controles do farol de neblina Vou ligar aqui o carro para vocês Aqui os detalhes do painel Direção hidráulica Se você está procurando um carro para a família ou para o uso diário Esse é o carro para você, um Volkswagen G2 Trend 1.6 Oito válvulas, carro flex no ano 2012 Vou mostrar aqui a parte traseira para vocês Aqui os detalhes O carro está muito novo Conta em manual chave reserva Essa aqui é a amplitude da parte traseira Conta com dois encostos de cabeça Os bancos são rebatíveis Seria um espaço maior internamente no seu porta-malas Está querendo saber o preço desse carro? É só acessar você de carro.com Tirar todas as suas dúvidas com os nossos consultores Vou mostrar aqui o porta-malas para vocês Aqui os detalhes Com os bancos rebatidos você ganha um espaço maior internamente no seu porta-malas Detalhes da borracha O carro está muito bem conservado É, meus amigos, está procurando um veículo completo para uso diário? Esse é o carro para vocês Esse aqui é um Fox Trend 1.6 Oito válvulas Carro no ano 2012 Você vai encontrar esse carro aqui na Classe de Carro Sua Carolina, Florencio No Guanabara, em Campinas Nosso telefone é 3243-6665 Ou acesse nosso site VocêDeCarro.com Quer conhecer o Direct? Clique no link na parte de cima deste vídeo Ou se inscreva no canal Clicando no link na parte de baixo Essa é a Classe de Carros Negociando Veículos e Fazendo Amigos